Quero convidar você mais uma vez a frequentar o Balneário Monte Castelo, almoçar essas delícias que são preparadas com muito carinho pra você. O Balneário Monte Castelo, um ambiente agradável em contato com a natureza. Você pode vir tomar um banho de rio, reunir a família e os amigos e viver momentos diferenciados em contato com a natureza. E além disso, o Balneário Monte Castelo, ele tem o prazer de convidar você pra saborear esse almoço que é preparado com muito carinho pra você. Olha só que delícia! É um tambaqui feito com todo carinho pra você, acompanhado de vários pratos. E você pode almoçar com a família, reunir os amigos, vir pra cá, viver um dia agradável, tomar um banho de rio, fazer aquele churrasco gostoso. O Balneário Monte Castelo oferece pra você também a opção de se divertir. Você gosta de dançar? Todos os domingos à noite tem um bailão legal. Na sexta-feira, a tradicional sexta na faixa pra você se divertir com os amigos e a família. Hoje, em especial, estamos falando do almoço do Balneário Monte Castelo. Reúna a família e os amigos e venha pra esse ambiente agradável saborear a delícia que é um tambaqui feito com muito carinho pra você. Balneário Monte Castelo, uma família atendendo a sua. Venha se divertir com a família e os amigos neste ambiente agradável e com certeza você vai saborear o delicioso tambaqui. Vem pra cá!